O nosso pequeno anjo, depois de muita luta desta casa, da comissão que foi instalada nessa casa, os 21 vereadores participaram dessa luta, ele passa a integrar a rede de atenção, isso de emergência e urgência e emergência. Isso é uma evolução muito grande, a gente vai ter um incremento de 200 mil reais mês, e também vai ter um investimento de 3 milhões de reais para poder se estruturar e adequar as suas dependências para que possa atender o público infantil da nossa cidade e região. Também falta acertar valores e assinar contrato com os municípios da Anfri, que já assinaram, nós temos os valores, mas não gostaria de falar antes de assinar esses convênios, para que possam também estar contribuindo com o pequeno anjo e, claro, dando andamento ao atendimento a nossas crianças. Também temos a possibilidade de receber, também pelos leitos de UTI, que vai ser instalado, hoje são 6 leitos, vão ser 8 no total, isso daria mais 192 mil reais mês. E não temos dúvida que vem atender aquela nossa expectativa de que o nosso pequeno anjo possa abrir o PA 24 horas como está planejado.